Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano Guimarães e mais uma resenha sobre perfumes. E hoje eu vou trazer aqui um achado. Sabe aquele perfume, caso você já tenha ouvido falar? Um flunker da linha Le Mal de Jean Paul Gaultier, do frasco branco brilhoso Fleur du Malle, um perfume que fora é descontinuado há muitos anos. Deixou muita gente ófã dele. E, claro, ouvi diversas vezes pedidos sobre... Adriano, peça para essas empresas de contratipos criarem o dupe do Fleur du Malle. Um perfume que era tão bom, saiu de linha covardemente. Ele faz uma falta danada. E adivinha só, a Bay Tartar lançou justamente o contratipo do Fleur du Malle. E vocês vão se surpreender com a minha avaliação. Aqui está ele. Bay Tartar, inspirado, homônimo, em Fleur du Malle. Viram a cor dessa criança aqui? É... Fraquinho não, tá, gente? Assim como o original também não era. Mas a gente vai fazer aqui algumas ponderações. Antes de começar, vou pedir para vocês aquele help de sempre, né? Deixem o like, que é muito importante para ajudar o trabalho aqui do Tio Cheiroso, para vocês sempre receberem recomendações dos novos, e até mesmo de vídeos antigos, porém, de interesse para vocês. E também se inscrevam para ajudar a gente aqui, e o Tio Cheiroso Carequinha, a chegar nos 100 mil inscritos. Bele, bele? Vamos começar então. Gente, como todo bom contratipo, a gente precisa avaliar aqui, comparando com o original. Porém, eu preciso pontuar algumas coisas, tá? Quais delas? Para quem lembra do Fleur du Malle, para quem já usou o Fleur du Malle, para quem já sentiu o Fleur du Malle, sabe que ele tem a predominância da flor de laranjeira, que antigamente, lá para os anos 2007, 2008, 2009, 2010, eles diziam que era flor de azahar, que é a flor de laranjeira, né? E essa nota é extremamente marcante, ou era extremamente marcante, no perfume original. Então, é natural que ela se sobressaia aqui também no contratipo. Mas, ela tinha um aspecto diferenciado que o perfume, ele tinha uma perfumação que ele entrava pelas nossas narinas de uma maneira mais gelada. E fato esse que não ocorre com o contratipo. Então, já vou deixar aqui claro que a abertura do contratipo é diferente do original. Mas a secagem é surpreendente. Então, a abertura é basicamente o perfume como um todo, do começo ao fim. Só vou ter um pouquinho de dificuldade para passar aqui, gente, porque esse perfume, ele impregna na pele, na roupa, no tecido, de qualquer coisa. Ele tem uma dosagem absurda. Deixa eu afastar, vou até trocar de mão aqui, ó. Passar mais perto da porta, ó. Vocês vão ver aqui. Vamos lá, ó, ó, ó. Nu! Vamos lá. Cara, é impressionante. É muita flor de laranjeira. E Neroli também. O Neroli combina e tem aquele aspecto, assim, de roupa nova. Calça jeans, de riachuelo, rene, sabe? Esse aspecto de roupa nova. E também, como ele tem muito Neroli, pettigrã, você vai perceber um cheirinho de grama cortada. Aqui, no contratipo, também em comparação com o perfume original. Mas aquele flor de azahara ou flor de laranjeira geladinho, a gente não percebe, assim, na abertura, tá? Então, essas são as diferenças gritantes entre o seu contratipo e o perfume original. Eu possuo o original na minha coleção? Não. Seria bom ter ele aqui para avaliar? Sim. Mas um perfume que não é muito meu estilo, apesar de, tecnicamente, ele ser muito bom e fazer um sucesso tanado. Inclusive, para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Fleur do Mali, a gente tem aí no mercado de nicho um perfume que ele lembra bastante a Na Evolução. Na minha opinião, claro, né? Que é o Amuage Reflection. Reflection Man. É um dos Amuages mais conhecidos e mais vendidos no mundo, tá? Então, quem conhece o Reflection, está fácil de adivinhar e de esmerilar esse enigma, né? E quem não conhece ou não pode comprar o Amuage Reflection, fica aqui uma outra sugestão de empresa concorrente. Eu vou ter que falar aqui porque acho que é o único que eu experimentei. É o Prodige da Nuancello. Quem conhece ele sabe do que eu estou falando. Se você curte o Prodige, mas acha que ele vai para um lado mais talquinho, um lado, assim, que não te agrade tanto, ou que ele não é tão potente na sua pele, você quer alguma coisa mais floral branco, mais potente, mais flor de laranjeira, mais nero, mais pentegrã. Além daquele DNA do perfume original, o Lemale original, né? Que leva aí também um toque de lavanda, patchouli, sândalo, baunilha, né? Que é a estrutura fougère que ele tem e ligeiramente oriental. Apesar de que aqui, no Fleur du Malhe, ele não é tão oriental. Ele puxa mais para um fougère aromático do que para um fougère oriental. Ok? Então ele pode ser usado de uma forma mais versátil do que o próprio Lemale. Acredite, se quiser, mesmo sendo um perfume forte, ele é mais versátil, desde que você passe pouco. Gente, ele está dominando as minhas narinas aqui. Ele é um perfume que exala muito forte. Por quê? Flores brancas, principalmente essas flores frescas, aquáticas, primaveris, vamos dizer assim, como a flor de laranjeira, nero, lipe de grã, elas exalam muito, elas são muito abertas, elas são muito difusoras. Então é natural que com duas borrifadinhas desse perfume para você usar no dia a dia, já vai exalar bastante. Dificilmente alguém não vai perceber que você passou o perfume. Exala bem, assim como o original também. Porém, ele não tem a mesma potência do perfume original. Porque, como dito, aquela sensação de gelado que ele tem não existe aqui no contratipo. Obviamente, acaba reduzindo um pouco a sua performance em comparação com o original, que era absurdamente cavalar. Era uma coisa exagerada. Se o Lemalho das Antigas dos anos 90 já era um perfume forte, vocês tinham que conhecer o Flores do Mar, e ele exalava assim, gente. É tipo, exalar muito por duas, quatro horas depois, você ainda estava ali, irradiando, feito um pé de jasmin, uma coisa louca mesmo. Absurdo. Por isso que muita gente ficou órfã dele. E quem tem o original, ou tem um decante para vender, cobra os olhos das nádegas, né? Acontece. Mas, gente, na evolução, o perfume não muda muito. Você tem aí todas essas flores brancas, tente imaginar aí o Lemalho original, a fórmula original, tira aquele aspecto oriental quente que ele tem na sua base, e coloque flores brancas, muitas flores brancas, principalmente a flor de laranjeira e o petit grampo, o nérole, tá? Faça essa adição. Você tem o Flores do Mar. É basicamente isso. E o contratipo seguiu a risca. Muito agradável perfume. Bem comentado. Bem elogiado. Pode acreditar. É difícil alguém não perceber que você usou o perfume. Mas você precisa gostar de perfumes florais, brancos. Inclusive, eu digo assim, sem a menor sombra de dúvida, que ele é 300% compartilhável. Mulheres podem usar essa fragrância sem o menor problema. É muito floral branco. Então, geralmente mulheres que não gostam muito perfume doce, eu gosto de um floral branco mais chamativo, pode usar o contratipo aqui da By Tartar do Fleur du Mar sem as minhas menores preocupações. Pode ficar à vontade. Gente, ele é um perfume super democrático, tá? Agrade a maioria das pessoas. Que fique claro. Já apontoui aqui, inclusive, as suas diferenças. Então, creio que a partir disso aqui nada mais consta contra esta belezinha aqui. Gosta do Fleur du Mar, pode comprar. Mas não espere uma super semelhança nos primeiros aprontos. Na secagem, coisa aí de 15, 20 minutos, meia hora, depende da sua pele. Aí ele fica bem parecido e tem aí uma nostalgia muito gostosa que certamente vai te agradar. E com relação ao desempenho? Bom, pelos meus testes, fixa pra caramba também. Coisa absurda. Dura um dia todo, ou a noite toda. Exalando bem, firme, segurando, porque ele não evolui muito, né? Ele exala-se, combo de flores brancas por horas. Assim como o original também faz. Então, é basicamente isso. Se você é órfão do Fleur du Mar, precisa conhecer a sua inspiração feita pela empresa Baitarta. Beleza, meu povo? Então é isso. Se você já conheceu este perfume, deixe seu feedback aqui nos comentários que é muito importante. Se ainda, caso, não tenham conhecido, ex-oportunidade. E do mais, é isso. Me despeço por aqui. Agradeço a participação de todos e todas vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.